Considere a afirmação. Hoje faço a prova e amanhã não vou trabalhar. A negação dessa afirmação é método dos 50, sublinhar para interpretar. Então eu já sei que esse probleminha é de que? De negação. Opa! Negação do E. Qual é o bisu para negar o E? O papel é reto. Sem rodeio, sem lerolher, sem kirikiricorococó, para cima deles, rumo a PM Amazonas. Qual é o bisu para negar o E? FGV adora isso. Negação do E. Troca o E pelo U. Troca o E pelo U. E depois nega tudo. Troca o E pelo U, depois nega tudo. Hoje faço prova. Negando, vai ficar hoje. Não faço prova. Amanhã não vou trabalhar. Negando, vai ficar amanhã vou trabalhar. Fazendo aqui a leitura da negação, está aqui a estrutura lógica da negação. Hoje não faço prova. Ou amanhã vou trabalhar. Olhando aqui as opções, sem kirikiricorococó, gabarito, letra Bravo, letra B de bola. Marco o V da vitória.